Olá, tudo bem com vocês? A receita de hoje é diferente, para variar. Vocês estão acostumados com os nhoques normais de banana, de trigo, de ricota, que por sinal eu já fiz, fica delicioso, vou deixar aqui do ladinho com dois molhos. Mas esse é o nhoque alla romana. É uma versão italiana que vai leite, semolina, queijos, é assado. Ai não, é muita coisa, é muito gostoso, vocês vão adorar. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e dá uma olhadinha como fica incrível e facinho de fazer. E aí 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 Tchau, tchau. Mamma mia, olha isso aqui, delicioso, ele fica com esse gratinado por cima que você deixa esses 3 minutinhos lá. O pecorino não é um queijo que vai deixar um gratinado tão mais bonito igual o parmesão, por exemplo, mas ele tem um gosto delicioso. Isso aqui pra você acompanhar, como a carne, molho, frango, nossa, vocês vão adorar. Ele fica muito macio, olha isso aqui. E olha essa textura. É muito bom, é muito delicioso. Dá licença. Se vocês estavam buscando uma comida diferente pra fazer no seu almoço, na janta, naquela reunião de família, pronto. Já encontraram, tá aí? É delicioso. O que vocês acharam dessa receita? Deixa seu joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, mais receitas, mais novidades pra vocês. Um beijo.